A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje no Palácio do Planalto com os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, Nelson Barbosa, do Planejamento e Cátia Abreu, da Agricultura. A ministra Cátia Abreu informou que no encontro ficou definido que o Plano Nacional de Defesa Agropecuária será lançado no dia 6 de maio. Depois da reunião, a ministra Cátia Abreu afirmou que o Plano Nacional de Defesa Agropecuária vai ser lançado no início de maio para modernizar o marco regulatório do setor e avançar tanto na prevenção quanto na resposta em casos de risco sanitário. O objetivo de sinalizar aos nossos consumidores brasileiros em primeiro lugar e consumidores do mundo todo, de que nós temos um compromisso com a questão sanitária, com a defesa agropecuária e estamos fazendo também um estudo nesse plano de quanto custará a defesa. Hoje não existe milimetricamente medido quanto custa por hectare a ferrugem na soja, quanto custa por cabeça de bovinos a prevenção e também um caso de risco. Então nós teremos um custo elaborado para que a União, o governo e o Congresso Nacional possa de fato lutar por esses recursos e mantê-los porque eles de fato serão necessários. A ministra afirmou que haverá mudanças na regulação das agroindústrias e que vão ser lançadas medidas para estimular pequenas agroindústrias e produtores artesanais. Segundo ela, também será regulamentada a lei sobre os medicamentos genéricos veterinários, sancionada em 2012. A ministra Kátia Abreu afirmou ainda que o Plano Safra 2015-2016 deve ser lançado no dia 19 de maio. Segundo ela, a política vai seguir o mesmo rumo, com taxas de juros praticamente neutras em relação à inflação e os ajustes na economia não devem ter impacto sobre as linhas de custeio do Plano Safra. O ajuste fiscal, ele não pode ser sinônimo de imobilismo e mesmo porque ajuste fiscal não será e não está sendo enquadrado na minha avaliação em todos os programas de governo. Existem programas do governo que estão funcionando 100% como era antes, né? Então o Plano Safra é um dos pontos, é um dos pontos que a presidente exclui do ajuste fiscal.